Você está pronto para uma experiência transformadora? Se sim, junte-se a mim agora nesta jornada de silenciar a mente e se reconectar com seu eu interior. É hora de mergulhar na tranquilidade e no poder do momento presente. Olá, seja muito bem-vindo ao Organicamente. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de Psicologia e serei o seu guia nesta meditação Mindfulness guiada de hoje. Vamos começar a nossa prática agora. Encontre uma posição confortável, feche seus olhos suavemente e permita que a sua consciência se centralize em sua própria presença, na respiração e no seu corpo. Vamos iniciar com o exercício de respiração quadrada. Você vai inspirar profundamente contando até 4, vai segurar a respiração contando até 4 e vai inspirar completamente contando até 4, após dará uma pausa de 4 tempos e voltará de novo a respiração quadrada. Inspirou, 2, 3, 4 Segurou, 2, 3, 4 Inspirou, 2, 3, 4 Inspirou, 2, 3, 4 Segurou, 2, 3, 4 Segurou, 2, 3, 4 Inspirou, 2, 3, 4 Segurou, 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 2, 3, 4 Agora, permita que a sua respiração retorne ao seu ritmo natural, enquanto mantém sua consciência focada nela. Observe como a sua respiração acontece e como você se sente. Repare o som que ela faz e qualquer outra sensação que você possa notar. À medida que você se aprofunda nesta prática, permita que cada inspiração seja mais profunda do que a anterior. E a cada expiração, libere qualquer tensão que você possa sentir. Respira Muito bem Continue respirando Focando na sua respiração E afirme consigo mesmo Eu me alinho com o meu eu mais elevado Libero e relaxo E confio em mim mesmo Respira Muito bem Agora, comece a trazer o movimento de volta ao seu corpo Mexendo os ombros Os dedos dos pés E trazendo uma sensação suave de despertar Quando estiver pronto, abra os seus olhos lentamente E trazendo a sua consciência de volta ao mundo ao seu redor Agradeça por dedicar esse tempo à sua prática diária de mindfulness E esteja aberto para receber tudo o que a vida tem a te oferecer Obrigado por permitir que eu te guiasse nessa jornada E agora, fica comigo mais uns minutinhos Porque eu vou te dar uma dica da sua próxima mindfulness E esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer Muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo E então, pequeno lagarto Como é que você está se sentindo após a prática de hoje? Eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo E agora, eu quero pedir a sua ajuda Para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas E você quer saber como pequeno lagarto? Então, eu vou te falar agora Interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor Você pode curtir, comentar, compartilhar E você está inscrito no canal? Não? Então, inscreva-se agora E também ative o sininho de notificações Que vai ser um aviso para você Que é a hora de você praticar a sua Mindfulness no dia E por hoje é só, reprogramados Fique bem, continue cuidando da sua saúde mental Seja feliz, que é muito importante Grande beijo na mente e tchau! E olha, eu aqui de novo, pequeno lagarto Sabe por quê? Eu te indico essa Mindfulness aqui do lado Que é para você fazer antes de dormir E assim, melhorando os resultados da sua prática de Mindfulness Então, te aguardo lá! Que? Eu tornarei a sua mística Você tem tudo debla